Somália. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou a Mogadíscio para uma breve visita. Guterres apela à comunidade internacional que apoia a Somália que enfrenta uma seca devastadora e insurgência. Uganda, um déficit de 50% nos fundos deste ano, obrigou o Programa Mundial da Alimentação a cortar o fornecimento de alimentos a centenas de milhares de refugiados no país. Itália, a guarda costeira, disse na segunda-feira que salvou mais de 2 mil migrantes durante o fim de semana no Mar Mediterrâneo Central, com o crescimento do número de migrantes que atravessam o mar do norte de África em direção à Europa. Burundi, o Fundo Monetário Internacional, disse ter concordado com um empréstimo de US$ 261,7 milhões com vista a apoiar a recuperação econômica e reformas na nação centro-africana atingida pela pobreza. Burundi, o Fundo Monetário Internacional, disse ter concordado com um empréstimo de US$ 261,7